Stand-up comedy, uma praga nacional? Pensata, com Marcelo Madureira Antigamente, na minha época, quando um cara era vagabundo e não queria estudar, ele dizia que era videomaker. Então, nós do Cacete Planeta, inclusive fizemos uma música que fez muito sucesso, o Rápido Vagabundo. Bota um trechinho aí. Marginal, seminário de meditação transcendental, curso de sanduíche natural. Eu faço vídeo, vídeo, eu faço vídeo, vagabundo é a bunda que o pariu. Os caras que também não gostavam muito de estudar, diziam que era artista performático, depois mudou para DJ, MC, blogueiro, e hoje diz que é youtuber ou influenciador digital. Mas a verdadeira praga que apareceu no Brasil e que satisfaz a vida profissional de muito vagabundo que não quer nem estudar, nem trabalhar, é dizer que quer seguir a carreira de stand-up comedy. A história do stand-up comedy no mundo é muito antiga. Dizem que vem da época das cavernas, quando os antigos se reuniam em torno de uma fogueira na frente da caverna e um metido engraçadinho começava a contar histórias, anedotas, piadas, o problema é que naquela época o público era muito crítico. E se não gostasse da performance do stand-up comedy ali, eles pegavam várias clavas e tacavam na cabeça daquele comediante fracassado. O stand-up comedy, ele não é teatro. É muito engraçado que a gente vai para as cidades pequenas para fazer, ou cidades grandes também, para fazer stand-up comedy. Geralmente a gente faz em teatros, porque cabe mais gente do que nos bares. E você também pode cobrar um ticket, um ingresso maior. E as pessoas acham que estão indo ao teatro. Não, stand-up comedy não é teatro. Seria um insulto aos atores e às atrizes dizer que o stand-up comedy, o humorista, o comediante de stand-up comedy, seria um ator ou uma atriz. Não é verdade. Sem querer diminuir o pessoal que faz stand-up comedy, inclusive eu sou um deles, o stand-up comedy tem uma espécie de liturgia. Ele tem determinadas características. Ou seja, você faz com a sua própria roupa, você tem apenas um microfone e uma luz ali no palco, e você fala o seu próprio material. O que a gente chama de material é o seguinte, você escreve a sua própria rotina. Rotinas, a gente chama, são a sequência das histórias que você acha que são engraçadas e você conta. E essas rotinas, que você pode ter várias rotinas, que você pode trocar ao longo do dia, ao longo do dia da semana, ao longo da cidade, essas rotinas, na regra do stand-up comedy, você é que tem que fazer. Você não pode pedir pra outro pra fazer pra você, não. Senão, você não está sendo, assim, um stand-up comedian ortodoxo, né, de raiz. Uma coisa super importante também pro stand-up comedian é a capacidade do improviso. Ou seja, você já tem um texto, já tem um roteiro. Mas não é bem um texto, você tem um roteiro com a sequência das histórias que você vai falar. E você já tem isso na cabeça ou ali colado no pé na frente do microfone. Agora, você sempre tem que estar preparado pra improvisar. Em função da reação do público, em função de uma coisa que a pessoa fala lá, em função de uma ideia que eu te correu. Porque o stand-up comedian, ele gosta de correr o risco. Ele gosta de andar na corda bamba. O tema do stand-up é sempre na primeira pessoa do singular. Ou seja, eu, são as minhas experiências, como eu vejo a vida, como eu vejo as coisas, como eu vejo certos problemas, como eu passei por determinadas situações. O stand-up comedian, ele não fala do outro. Ele fala de si. Ele não conta piada, na verdade. Ele faz uma, o que se chama de hoje em dia, de uma narrativa pessoal com um fundamento, um fundo de fazer rir. De ser engraçado. De mostrar o ridículo dele, da situação, e também as pessoas se identificarem com isso. Existe um termo no stand-up comedy que a gente usa pra quando alguém rouba, no bom sentido, ou pesca, ou um passarinho contor, ou copia, ou plageia mesmo o material de um outro colega. Chama-se kibar. Porque antigamente o kibiloko, o tablet, tinha esse hábito que hoje, acho que felizmente, ele abandonou, pelo menos por um pouco. Mas vinha kibar, do kibiloko. O show de stand-up comedian clássico, ele tem um MC, um apresentador, que também é um stand-up comedian, que ele vai e apresenta os convidados da noite. Geralmente, são de três a quatro convidados da noite. Cada um tem entre 15 a 20 minutos pra se apresentar. O MC também se apresenta. O MC também conta suas piadas, mas ele faz a ligação entre um stand-up comedian e o outro. Mas isso não é muito obrigatório, não. Pode existir também no stand-up comedy o que se chama de one-man comedy. Ou seja, você não tem o MC que faz a ligação entre os diferentes stand-up comedians que estão ali se apresentando, como tinha, por exemplo, no brilhante e genial Comédia em pé, do Cláudio Torres de Gonzaga. Tem o show que chama-se One-Man Comedy. Quem faz muito é o Rafael Portugal. Ou seja, quem também faz é o Pochá. É um show só, mais ou menos, de uma hora, em que não tem o MC. É o único, geralmente, é o Star. É um campeão. É um líder de audiência. É um cara na moda, que se garante, de segurar uma hora de plateia ali. Porque stand-up, cara, fazer comédia é muito complicado. Porque se você conta uma coisa engraçada que você acha engraçada e o público não ri, ferrou. Eu digo que é igual esses shows de sexo explícito, que tem nessas boates eróticas. A mulher até pode fingir prazer, mas o homem fica evidente se ele está excitado ou não. Você pode assistir um drama no teatro e ficar lá prestando atenção, se sentir emocionado e até fingir que gostou. Mas na comédia, bicho, não tem. Na comédia, não tem como. Ou o cara ri, ou ele não ri. Ou você ganha o público, ou você não ganha. E isso aí, realmente, você tem que ser muito bom, se garantir muito, não só na sua performance, mas também como material que você preparou. Uma outra prática de stand-up chama-se microfone aberto. Open microphone. É muito comum fora do Brasil. É um barzinho, um lugar cozy, um lugar simples, não tem muita gente, e que tem o microfone lá, tem o cara servindo bebidas e tal, e quem se arriscar, quem vai lá e pode ficar, em geral, cinco minutos, falando lá a sua rotina, falando o seu material. Se o cara for realmente bom, ele pode ficar um pouco mais, pode ficar até 15 minutos. porque esses bares de microfone aberto são um bom lugar para você, que quer ser stand-up comedian, testar o seu material e também ver se você tem jeito para a profissão. Muitos stand-up comedians, o pessoal da velha guarda, ou que já está há muito tempo no mercado, também gostam de ir nesses bares de microfone aberto para testar novas rotinas, novas ideias, novos materiais, sem ter o compromisso da plateia que pagou o ingresso. O stand-up comedy tem vários temas. Um é o observacional, que a gente chama, que são aspectos da vida. Ter que levar o cachorro para passear, ter que levar a vó na musculação, ter que ir ao dentista, o chefe que não se entende com você, ou fazer compras no supermercado. São coisas do dia a dia da vida em que o stand-up comedy, ele busca um viés engraçado para essas situações, onde as pessoas, a plateia, geralmente se identificam. Tem também um outro tipo de comédia que o próprio stand-up comedian, ele joga com ele mesmo, ele contracena com ele mesmo, imitando personalidades, imitando artistas, imitando políticos, em que ele dialoga com ele mesmo, ou então mesmo conversando com personagens que ele mesmo inventou. Outro tipo que tem também de rotina, de material, é o nonsense, o absurdo, a coisa que não funciona. eu gosto muito de fazer nonsense, o nonsense leva muito à ironia, e a ironia é uma forma muito arriscada de humor, porque infelizmente o brasileiro não entende muito a ironia, ele leva tudo ao pé da letra. Então, é bom, isso é quase um sinal de burrice. Tem também aquele stand-up comedy, que o comediante faz também, usa música, toca um violãozinho e tal, e faz paródias engraçadas, ou canta mesmo músicas originais dele, que formam parte do material, da rotina dele. Tem também uma coisa muito popular nos Estados Unidos, que é o stand-up de insultos. Aqui no Brasil não tem tanto, mas nos Estados Unidos tem muito. O comediante escolhe alguém, alguém, um personagem público, ou uma coisa pública, ou uma entidade que todos conheçam, para insultar, para falar mal, para xingar, e criar uma espécie de catarse junto com a plateia. Ou seja, todo mundo entra naquela vibe de ódio, de raiva, de sacanear aquele personagem, pode ser o Donald Trump, pode ser o... enfim, quem eles conhecerem lá. E é insulto sem limite. Aqui no Brasil, eu nunca vi esse tipo de espetáculo. O que tem muito aqui é a sátira política, piadas com atualidades e com os personagens políticos que estão na moda, no momento, no poder. Um outro gênero de humor que se usa muito no stand-up é o humor negro. Outro gênero que eu adoro. Na verdade, eu chamo de humor afrodescendente. É um tipo de humor que trata de assuntos trágicos, assuntos muito pesados. é um tipo de humor que você consegue transformar o drama em comédia, a tragédia em comédia. É difícil de fazer, também é difícil das pessoas entenderem, ou mesmo pela própria hipocrisia, mas esse humor, do ponto de vista psicológico, de comportamento, é muito importante, porque é uma forma que o ser humano encontrou para enfrentar os seus maiores dramas, os seus maiores tragédias. Eu lembro que quando morreu Ayrton Senna, quando morreram os Mamonas Assassinas, logo surgiram piadas do nada sobre o assunto, que ninguém queria assumir, mas eram piadas engraçadas. Sobre o 11 de setembro também. Por quê? Porque é uma tragédia tão grande, a tristeza é tão grande, que a reação natural da sociedade é criar piadas para poder suportar o tamanho dessa dor. Mas vai explicar isso para as pessoas que são do politicamente correto. Tem que ter paciência. Uma coisa muito importante em todos os gêneros do stand-up comedy é você ter capacidade de improviso. É você ser capaz de sacar, ter ideias na hora, preparar e jogar no meio da sua rotina. Aliás, isso é um dos grandes prazeres de fazer o stand-up comedy. É as sacadas que você tem na hora através de dicas do público que está ali, que está assistindo, e de ver uma pessoa de ver uma reação do público. Aquilo te dá uma ideia, uma sacada que te gera uma piada. Isso é muito gostoso de fazer. O improviso também é quando a própria plateia sugere para você os assuntos. A plateia fala o assunto e você aí fica desafiado a criar um material, uma piada, uma história engraçada sobre aquilo. É uma coisa para quem é um humorista cascudo. número de plateia é uma coisa muito importante, muito interessante, mas você tem que tomar certos cuidados. Você que está querendo virar stand-up comedy, comedy no caso, você não pode constranger a plateia. O palhaço alia você. Quando você já desce para a plateia, as pessoas já ficam incomodadas e nervosas. É gostoso brincar com isso. É gostoso você brincar com essa tensão das pessoas, mas sem ir além de uma tensão que as pessoas fiquem desconfortáveis. Ninguém ali tem que ficar constrangido. Se alguém tem que ficar sem graça ali é você. Quem é que tem que ser sacaneado é você. E não o público que está ali e pagou para assistir, que vai acabar ficando com raiva de você. E muitas vezes, se você, por exemplo, pega um cara para a pele, pega um cara ali para ficar sacaneando, o público vai acabar ficando solidário a ele, contra você. Você não vai ganhar o espetáculo. É bom você ficar sempre atento. E outro grande segredo do humor, do humor de uma maneira geral, mas principalmente no stand-up comedy e na comédia de uma maneira geral quando você faz em teatro, é o timing. O timing é fundamental. É o tempo da piada. É a pausa que você faz. É a inflexão. É você reagir à reação do público e sempre que possível fazer o que a gente chama de repique. Ou seja, depois que o público ri, você ainda faz uma coda daquela piada. faz uma piada ainda em cima daquela piada para o público rir mais ainda. É importante que você fale com bastante clareza, tenha uma boa dicção, a não ser que você, por exemplo, esteja fazendo um personagem gago, esteja fazendo um personagem fanho, imitando um animal falando. Aí é outra história. Não é, não, não é Sassas, Sassilva. É, Sass, Sass, Sassilva. A postura, a postura do stand-up é super importante. Eu, por exemplo, quando faço stand-up, eu falo sério, eu falo o meu material, que é o mais absurdo possível, o mais maluco possível, e eu falo como se aquilo fosse a coisa mais séria do mundo. E eu não rio. Eu falo que aquilo é sério, as pessoas caem na gargalhada, geralmente caem na gargalhada, mas eu fico ali impassível, porque para mim aquilo é sério. Isso só aumenta ainda a graça da situação, o humor da situação. As pessoas falando que você está reparando que você está sério ali, que você não está rindo daquele negócio. Elas estão morrendo de rir, mas você não. Para você, aquele assunto é muito sério. Aquela piada é muito séria. Isso aí, na minha opinião, é dar humor. Eu que chamo de humor inglês. O humor inglês é assim, o inglês se leva a sério quando faz humor, e fazem com muita precisão. Umas dicas, é bom sempre começar com uma boa piada. É bem... Você ganhar a plateia é muito importante. Você entra lá, está aquela multidão, esperando, louca para rir. Então, é bom você vir com uma boa piada preparada, aquela que você sabe que não vai falhar, para já ganhar a simpatia do público. Depois vem a sua rotina. E você tem que preparar a rotina para acabar sempre numa grande piada, no auge do espetáculo. Você nunca deve entregar tudo. Você sempre tem que deixar a plateia com um gostinho de quero mais. Ah, quer mais? Então, vem aqui semana que vem que eu conto outros. Essa é a ideia do show business. Você nunca entrega tudo. Sempre deixa o gostinho de quero mais, que é para o público continuar vindo, e vindo, e vindo, e dizer que é bom, porque acabou no melhor, acabou no máximo. Ah, que pena, acabou. Pois é, que pena, acabou. se quiser mais, vem amanhã, de novo. Uma piada, ela tem uma piada, uma frase engraçada que a gente chama de line, uma história que você conta, ela tem duas partes, o que a gente chama de setup, que é a construção da história. Uma viúva tinha um papagaio e o papagaio que vivia. Esse é o setup. É quando você situa a história, situa os personagens, coloca os personagens, descreve, e depois de setup, o que que vem? É o punchline. É a linha porrada. Punchline. É a piada. É o desfecho. Aí o papagaio falou, hum, viúva gostosa. Pronto. Aí todo mundo ri. Isso existe para dedota, para piada, e para o stand-up, é a mesma coisa. Para a comédia, de uma maneira geral, você cria uma situação e essa situação tem que ter um desfecho engraçado. É muito comum as pessoas, às vezes, imaginarem uma situação engraçada, mas elas não têm um punchline, não têm um desfecho, não têm um final. Você tem que ter um final. Se não, você não tem a piada. Tem que ter o punchline. O punchline é a piada. Depois do punchline, não existe mais nada. Só a gargalhada, se for o caso. na minha opinião, o stand-up comedy, como nós os conhecemos hoje, ele começou nos Estados Unidos, no princípio do século XX, e eu, isso é opinião minha, existem várias discussões a respeito, mas o primeiro stand-up comedy que se conheceu foi o Will Rogers. Ele nasceu em novembro, 4 de novembro de 1879, e morreu em agosto de 1935, no acidente aéreo. Ele nasceu no interior, em Oklahoma, e ele, na verdade, ele era muito bom, ele era cowboy, ele era descendente de índios, e ele era muito bom no laço, muito bom, ele tinha vários truques de laço. E como ele tinha vários truques de laço, se apresentava em circos, em vaudeville, em teatros, café-conserto, mas ele começou a desenvolver, entre um laço e outro, ele começou a comentar as notícias dos jornais, de uma maneira engraçada. Com o tempo, ele parou de fazer os laços, porque as pessoas riam tanto, gostavam tanto das piadas que ele inventava ali, na hora, sobre as notícias dos jornais, sobre as coisas que estavam acontecendo, sobre a cidade que ele estava ali visitando, se apresentando, que o show dele virou apenas, tirou o laço, e virou só o stand-up comedy. Ele virou uma celebridade nacional americana, as pessoas também gostavam muito do sotaque dele, do Roklaoma, que dava um toque especial ao material dele, e também o fato dele sempre fazer muita crítica política, fazer muita crítica às autoridades. Ele era um cara que veio muito de baixo, teve uma origem pobre, e ele virou um grande ídolo nacional, morreu ainda bastante jovem, num acidente aéreo, porque ele também era um entusiasta da aviação. Na sequência do Will Rogers, veio um outro cara que também foi muito famoso, o Leslie Toast Bob Hope, famoso Bob Hope, que nasceu em 1903 e fez 100 anos, morreu em 2003. Aliás, o último livro dele é muito bonito, em que ele retrata a vida dele num exilo, e como é que ele se relaciona com a morte. É um livro bastante denso. Mas o Bob Hope foi um grande stand-up comedian, se apresentou nos Estados Unidos inteiro, ganhou muito dinheiro, ele escrevia para o jornal também, se apresentava em todas as grandes cidades, e Las Vegas, enfim, ele era uma celebridade. Na Segunda Guerra Mundial, ele fazia tours pela Europa para se apresentar para o exército americano, para dar uma moral para os soldados americanos. Outro também que eu considero um grande stand-up, das antigas, é o cara chamado Mort Lyle Saul. Ele nasceu em maio de 1927, está vivo até hoje. E o Mort Saul é um comediante judeu, aliás, impressionante, como no stand-up comedian sempre tem muitos judeus, principalmente nos Estados Unidos. Eu costumo dizer, a benefício e elogio, que não se faz show business sem gays nem judeus. De preferência, acumulando. Porque esse pessoal, com a sua alegria, com a sua verve, com o seu humor ácido e autodepreciativo, não se levar muito a sério, na minha opinião, é a alma do humor no show business. Essa é a opinião minha, não vale nada. Mas, como eu estava dizendo, o Mort Saul, ele foi um comediante, o primeiro, ele tinha uma rotina muito simples, ele botava uma cadeira, abria o jornal do dia e começava a comentar as notícias do jornal com, evidentemente, com um toque humorístico, mais que um toque, ele transformava as notícias do jornal do dia em texto humorístico. Isso fez dele um estrondoso sucesso. Até hoje, ele é respeitadíssimo nos Estados Unidos, está vivo até hoje, tem quase 100 anos, ele já não se apresenta, raramente ele se apresenta, mas é respeitadíssimo. Quem é um grande fã dele e começou a sua carreira como stand-up comedian, também foi o Woody Allen. O Woody Allen, ele começou nos anos 50 a fazer performances de stand-up comedian. E ele era, eu acho muito engraçado, você pode encontrar na internet, vamos pedir para colocar aqui, alguns trechos das rotinas dele. Uma que eu gosto muito, é pena que é tudo em inglês, né? É a caçada do alce. Mas o Woody Allen criou também um gênero, ele aprofundou esse gênero de humor judaico, de se auto-sacanear, de se auto-depreciar, de contar os fracassos da vida dele. E as pessoas, elas têm muita empatia com isso. Ao mesmo tempo que ele criou uma persona, né? Do cara inseguro, do cara ansioso. Mas ele era um cara muito experimentado, ele foi um dos grandes stars do stand-up comedy nos Estados Unidos dos anos 50 e 60, né? Porque esse gênero dele era mais gênero mesmo. Não era exatamente uma característica dele, muito embora digam que ele, eu não conheço o Woody Allen, infelizmente, que ele na intimidade seja bem-te um cara tímido, inseguro e tal, mas ele aproveitou para criar uma persona com isso. Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, tem uma enorme tradição de stand-up comedy. Os grandes nomes estão lá. Eu fiz uma lista aqui, muito pessoal, daqueles que eu acho os que mais gosto. Evidentemente, vocês vão conhecer, outros que vão conhecer, me manda aí para eu incluir na minha lista, de repente, a gente falar um pouco sobre eles. Então, a minha lista dos melhores stand-up comedians, eu começo com o Larry David, que eu gosto muito, do Curb Your Enthusiasm, aquele no Brasil, e deram nome péssimo, Segura Onda. Mas tem também o Eddie Murphy, o Andy Kaufman, o Robin Williams, o Steve Martin, o David Chapelle, que eu estou lendo aqui, porque eu não vou guardar tudo na cabeça, o Bill Cosby, o Jerry Seinfeld, super, Chris Rock, Lenny Bruce, Richard Pryor, e o George Carlin. Esse, para mim, são os caras, o The Hall of Fame, do stand-up comedy americano. Para, para, para! Esse episódio do Pensar, está falando sobre stand-up comedy, ficou tão bom, tão bom, que eu vou dividir em duas partes. Essa, então, é a final da primeira parte. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, dar o seu like, assinar o meu canal, e me seguir nas redes sociais. Até semana que vem, com o segundo episódio da história do stand-up comedy. Tchau, tchau, tchau.